Seu Malaquia preparou Benta, Benta foi logo dizendo que arder não quero não Seu Malaquia então lhe disse, pode comer sem susto, cimenta ou não arde não Benta começou a comer, a pimenta era da brava, dando pra ver Ela chorava, se malvivia, se eu soubesse desse pé eu não comia Ai, 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 seu Malaquia, ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, ai, mas tá fazendo uma relinha Depois houve a raça pé, o porró, tava esquentando Seu Moneiro então me disse, tem gente aí que tá dançando, soluzando Procurei pra ver quem era, mas não era a Benta que ainda estava reclamando Ai, 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 seu Malaquia, ai, ai, você disse que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, ai, mas tá fazendo uma relinha Ai, 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 seu Malaquia, ai, ai, você disse que não ardia Aplausos Aplausos